Eu olho muito pra minha mãe hoje de fora, né, sem a experiência de filho, porque eu já tô mais velho. Então eu olho muito pra ela e falo, mano, essa mulher é muito especialzona. Outro dia eu mandei um áudio, eu tava voltando numa festa, da Gisele e da Michele. Elas fizeram 37 anos, né, e eu tava voltando da festa delas e comecei a pirar nisso. Falar, caraca, eu conheço a Michele e a Gisele desde que eu tenho 19 anos, tipo, já são 18 anos de amizade. Que louco, a gente já tem quase 40 anos e a gente ainda é muito jovem, a gente tá vivendo muito a nossa vida, que gostoso e tal. Falei, pô, a primeira vez que eu me lembro da minha mãe ter uma idade, a primeira idade que eu lembro das pessoas falarem... Quando a sua mãe tem, era 36 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Nossa! Aí eu comecei a lembrar da minha mãe nessa época, porque quando ela tinha 36, eu já tinha 9. Eu nasci... Não, eu tinha 11, porque eu nasci, ela tinha 25. Então já é, já tenho memórias, né? Sim. Eu comecei a lembrar, cara, eu comecei a me emocionar tanto, gente, porque eu comecei a pensar nos looks que ela usava. Eu até mandei um áudio de 4 minutos chorando, falou, você era tão estilosa.